Olá meu povo, estamos de volta com o Persona 3, então a gente fez bastante negócio aí, a gente já chegou no topo, se a gente chegar no nível 20 a gente pode fazer a outra fusão que a Elisabeth tava querendo, mas tipo eu tava querendo avançar um pouco para pegar logo a espada triangular. Acho que eu vou para o quarto dormir, eu vou estudar, para tentar aumentar o acadêmico, não interesse se tá cansado, ah, não adianta, se a gente tentar estudar quando o idiota aí tá cansado, não vai adiantar nada, dia 26 a gente, o resultado do exame será postado hoje, então dia 26 a gente tem que pegar a a espada do bom dia, tão pontual como sempre, Junpei parecia como se o mundo estava para acabar. Realmente? O que aconteceu? Bem, as pontuação do exame serão postadas hoje, então ele disse que ele vai implorar por uma pontuação mais alta, como se isso fosse funcionar. Ah, e além disso, você lembra como a Kiriko Senpai estava falando sobre a garota Fuka? Eu escutei que ela é meio fraca, mas é apenas um boato, eu penso que como é que ela realmente é. De qualquer jeito, ter outro usar de porção não seria uma coisa ruim. Fuka não é uma de cabelinho azul? E aí, os resultados estão postados, você decidir dar uma olhada no resultado do exame. Você está nos top 10, vamos ganhar um premiozinho aí da Mitsuru? Todo mundo está olhando para você. Ué, o que foi? Nunca viram não? Só porque eu tenho um cabelo azul? Seu charme aumentou bastante, seu charme mudou de sei lá o que para não polido. Você de repente lembrou de uma coisa, Mitsuru prometeu te dar um presente se a pontuação fosse mais alta. Até o jogo lembrou, deveria falar com Mitsuru quando ela estiver na escola. A hora do almoço acabou, você decide voltar para sua sala. Tudo bem classe, acalme-se, vocês podem mostrar sua pontuação depois, vamos seguir com... Vamos... com teste? Minha filha, a gente já fez teste. A primeira parte foi o Sawyer Kanji. Como qualquer um de vocês poderia ter essa parte errada, isso foi dado. Eu juro. Cara, eu acho engraçado, eu acho muito engraçado quando os professores vem com essa ideia de tipo... Cara, essa questão estava dada. Nossa, isso é muito fácil. Porra, essas merdas de professores, eles convivem com isso dia e noite. Eles praticamente vivem dessas merdas. Então, para eles, é que nem respirar. Aí, acha que o aluno tem que saber o mesmo que eles. Cara, eu acho muito o negócio disso. Eu juro que vocês me fizeram sentir vergonha de ser professor de vocês. Para essa porção, foi fácil uma passagem sobre bullying na escola. Sinceramente, atualmente, as pessoas estão precisando sofrer bullying. Está ficando uma viadagem muito fresca e irritante que precisava sofrer mais bullying. Essa foi dada. Quanto é que você escreva uma coisa, eu dei o crédito por isso. Você poderia ter reclamado sobre bullying no Gekokan, certo? Só brincando, mas é claro. Não há bullying aqui. Nada que seja. Eu não estou... Não sei o que. Lógico que não. Quanto mais eu ficar atento, mais eu vou ter acadêmico. Ok. A próxima exceção, tanto quanto você tem essa parte errada. Eu preste atenção, vocês foram perguntar para escrever a conjunção errada. Certa em cada caso. A resposta correta era aí, mas... Dei um crédito parcial para entretanto. É, pô. Eu não sei o que acontece se a gente dormir, mas, pô, eu quero aumentar o negócio. Que falou, deixou claro que a Mitsuru vai andar mais com a gente se a gente... Vamos procurar ela. Falou para a gente falar com ela na escola. Você viu os testes de resultado? Você estava lá na lista. Lá em cima na lista. Tenho certeza que Senpai estará orgulhosa de você. Ela me proleteu, ela me proleteu. O que ela vai me dar? O que ela vai me dar? Senpai, 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 Senpai. Ah, o gordinho não está aqui não. Deve estar chorando as mágoas na comida. Bem, geralmente ela fica perto do conselho escritantil, né? Escritorio... Hoje é segunda. Tá, hoje dá para a gente falar lá com a Maiko. Não se esconda de mim, falaram para pegar as coisas para você na escola. Cadê você, Senpai? Aqui vai... Geralmente ela fica no conselho escritantil, mas eu não estava fingindo com o conselho escritantil. Cadê ela? Não, eu não quero não. Então eu vou salvar aqui. Só para ver se ela vai estar aqui dentro. Ah, e não é que a safada está aqui? Você trabalhou com os membros do conselho estudantil. As horas passaram enquanto eu fazia as tarefas. O Dagara está ausente hoje? Não, acho que ele está ocupado. Ocupado fazendo o quê? Ocupado... Bancano... Babaca particular. Ó, você quer dizer que o Fushimi estava dizendo mais cedo? Ah, entendo. Bem, as intenções dele são boas, então você realmente não pode ocupá-lo. Mas eu não entendo como você se sente. Você pode ir se quiser, eu não me importo. Desculpa por todo drama. Decidi eu deixar sair do conselho estudantil. Eita, o que que é? Você pode escutar alguém gritando. Então, onde está a evidência, cara esperto? Não precisa de evidência, eu sei tudo sobre vocês. Vocês foram presos por bater num cara no parque que... Fez uns... Eu sei o que com vocês. O Piedadosh aproxima do estudante. É... Menina, estudante... Ou... Ele está nisso de novo. Isso é a terceira pessoa que ele acusou hoje. Meu namorado estava tão irritado que ele foi acusado também. Esse cara está pedindo por isso. Os estudantes estão ao redor somente te vendo. Fiquem quietos. Você não fará nada de bom. Se não é você, então me dê algum nome. Não se preocupe, eu não vou contar a ninguém. Você tem a palavra como membro do comitê disciplinar. Cala a boca, seu cuzão! Parece como o Punk vai atingir o Dedosh. Aaaaaaah... Eu só assisto? Ou vou intervir? Pô, mas eu sou o herói da história, né? Mas quer dizer que a gente vai tomar soco no lugar. O Punk socou o Dedosh antes que você pode pará-lo. O Punk andou longe. Ha! Não acho que eu vou deixar você ir... Ha! Você parece que você quer dizer alguma coisa? Ha! Sei lá! Eu vou ter que salvar a pele desse cara. Você precisa se animar. Ha! Você acha? Sabe? Algumas pessoas mentirão... E... 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 Sem editação. Tá, vamos dar outra resposta. Eu sei que aquela ali ia irritar ele. Bom trabalho. É claro. Parece satisfeito. Se deixar as pessoas fugirem com... Quebrando as regras... As coisas somente ficarão piores. Bom dia. É uma espiral fora de controle. Não haverá nada que possamos fazer. Então deveríamos lidar com o problema agora. Enquanto podemos. Eu sei o que as pessoas pensam de mim. Mas... Aqueles que carregam a justiça. Tem sempre... Batido de frente com as outras. A história prova... Que isso é verdade. Então... Vamos servir como aviso... Para os... Os outros ofensores. Você é uma pessoa sensível. Você entende, certo? Você sentiu que... Header... Eu acho que tá começando a confiar em você. Sei lá cara. Não deixa as coisas subir na cabeça não. É... O único relacionamento que eu quero que Fortaleza sair é com as mulheres. Tá ligado? Hehehe. Eu vou botar um negócio. Eu deveria ir para casa antes que fique escuro. Não. Eu deveria... Ganhar as coisas... De onde você foi? Eu... Estou com a qualidade da minha vida. Cadê o Abitsura? Minhas... Notas... Foram boas. Estou feliz que o exame foi fácil. Eu por tártaro realmente me canso. Então eu não posso focar nos estudos como acostumava. Parece que as minhas notas subiram. Bem, eu acho que faz sentido. Desde que eu estou gastando todo meu tempo estudando. Além disso, o Mitsuru não voltará até mais tarde. Então não vamos pro tártaro hoje. Pô... Qual é? Pra me dar as recompensas. Minhas notas foram... Bem, você sabe. Pena, deixa em paz, cara. Hehehe. Não, vou passear também, pô. Vou dar um passeio no... No clube Escapada. É muito esquisito essa música. Não fique aí. Todo mundo deve estar... Deve ser dançado. Todo mundo deve estar dançando. Pra ficar dentro. Dançar grande pode aliviar o estresse. Todo que é ruim derrete. Aqui é o Osmo. É aquele negócio. Go! Opa! Opa! Vamos dar um... Bater um papo aqui com uma bigode. É, seu polícia! Já faz um tempo que... Bem, eu estou em bom humor hoje. Então eu lhe darei um desconto. Eu tenho umas coisas novas também. Opa! É isso que eu queria ouvir, cara. É isso que eu queria ouvir. Bom, bom. Tô cansado de sabre. Não tenho uma espada melhor não. Opa! Fudou o Mazamune. Uma espada... Uma katana. Aí sim! Caramba! Aumenta aí uns 30 de ataque. Gostei. Min gosta de espada. Min quer a espada. Shigetou Yumi. Oh! Devia aparecer a cara dela quando... Está equipando nela, né? Junpei Raikou. Ah! Não! É que a espada que a gente ganhou nas missões lá é muito melhor do que a Raikou. Ah! Ah! Que rico! Punho também. Ganhou uma arma nova. Tá ligado que eu não vou trocar a armadura da Yukari, né? Hehehehe. 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 O que que tem? Eu também não vou trocar a armadura do carinha. Nem acho que nem do Akihiko. Porque... Eles são roupas especiais. Que mudam a aparência deles durante o... Somente mestres podem usar. Ah! Nossa! Apareceram dois o negócio. Mas a... O sapato eu posso mudar. Hehehehe. Feito de tecnologia. Reduz. Estambul. Bota de militares. Isso aqui dá uma evasão maior. Que bom que eu vim dar um passeio, cara. Aí a gente... Acho que dele eu posso trocar. Porque ele não tem roupa especial. Vai aumentar a evasão. Então olha. O Akihiko ele tá... Olha só. Tem uma roupa pro Akihiko aqui. É... Roupa de mordomo pra Akihiko. É caro pra caramba. Mas é pior do que a gente tá usando. E pior de tudo. A que eu tô usando com ele... É uma roupa dele também. Ah! Mas vamos... Olha lá. Ele tá usando roupa de inverno da Akihiko. Vamos colocar uma roupinha de... É pior do que a que ele tem. Mas... Depois eu troco. Agora é sacanagem, né? Porque que pra ele tem uma roupinha a mais aí. Pois outro não, né? Equipamento novo pra galera. Vamos ver se tem algum acessório novo. Olha, tem acessório novo. Aumenta a chance de escapar de eletricidade. Aumenta a chance de escapar de eletricidade. Mas os outros mudam o status. Ah! Tá aí. Tamo com um equipamento novo. Eeeeee! Eu estava em uma reunião e escutei que alguém falasse sobre a síndrome da apatia Dizem que são mais e mais deles Um cara poderia estar totalmente saudável, então BAM! Ele fica com síndrome da apatia Pessoalmente eu acho que eles estão apenas exagerando Mas... Ah, esse troço aqui já abriu né? Mas agora já está fechado Reabrirá 9... Ah não, vai abrir ainda 9 de junho Será que o cara da farmácia tem alguma droga nova para a gente? Ele tem Acabou de falar O que você tem de novo para mim? MEPATRA MEPATRA Desfaz pânico, medo e estresse No grupo Ah não vem ai alguns E pó mágico Modernamente restaura HP do aliado É bom para o Ache Rico que não é imortal É bom para o Ache Rico que não é imortal É bom para o Ache Rico que não é imortal É bom para o Ache Rico que tem que revive né? Se bem que eu tenho técnica que revive Primeira de Gato Primeira de Gato Ah eu tenho Valeu seu drogado Power Records Que legal que tem um desenho do Jack Frosch ali Que legal que tem um desenho do Jack Frosch ali E ai cara E como foi nos exames? E ai cara E como foi nos exames? Ué eu já devia ter visto Eu estou satisfeito Seriamente? Cara eu sou uma Comédia Depois do resultado Foram postar Escutei que havia duas Garotas bonitas falando E eles estavam dizendo Que eu tenho Uma mente Fechada Bem Eu não vou deixar isso Me pegar Nós podemos Conseguir outra garota E nossa equipe De qualquer jeito Hehe Será que a gente vai encontrar Essa menina ou não? Finalmente Hora do almoço Pô Acho que eu perdi a chance De conseguir o item Lá com a Mitsuru Mas não achei a desgraçada Eu preciso falar com você Depois da escola Cara Bem Não tem que ser hoje Mas eu estou tão nervoso Nervoso sobre o que? Não agora Vou dizer tudo É Deve saber Quando tiver tempo Até mais tarde Ei safado Uma coisa deve estar acontecendo Uma coisa deve estar acontecendo Depois da escola É Safado Vai chamar o professor Para sair Olha aqui Aguenta ai cara Eu só vou dar uma olhada Ver se eu acho A safada da Mitsuru Que é de sono Que não dá para lidar as coisas Porque o negócio falou Que era para estar Na escola Eu rodei a escola Eu não achei Desgraçado Uma coisa deve estar acontecendo E ai Lá no 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 alojamento Ela também Ela não voltou Ela aqui Já veio o resultado do exame Bom trabalho Aqui Esse aqui É do Do Chefe Uma recompensa Por efetivamente Equilibrar a escola e batalha Conjunto De carta De página Pagina Pô O resto Está sempre para casa agora É Quer se juntar a mim? Desculpa estou ocupado Eu vou estudar um pouco Antes de voltar Eu sei que tem outra Comer Para me estudar Ai A gente é uma caminheta importante para ela Pode ser que Se você fosse um gênio Ela poderia andar com você Pô Mas que elitista que ela é Hein? Olha Desde que começou o jogo Como eu estou fazendo Eu estou tentando mexer no acadêmico E essa porra É o que mais está demorando Para Para Cadê o Não Aqui é o link social Sistema Será que a gente vê aquela merda? Ah Está aqui Acadêmico Mediano Tem que ser um gênio Tá Vamos lá falar com o nosso Chapa Para ver como é que está o lance De pegar a professora Acho que é lá em cima É melhor que a gente tem que pegar a espada triangular Acho que talvez seja com o Junpei Que a gente vai pegar Ah eu queria falar com ela Mas eu Não Ah O que eu estou fazendo aqui? Vamos lá Vamos lá Chapa Fala aí Você escutou sobre o Rei do Gourmet da escola? Bem Escutei Mas sobre a comida qualquer um Pessoas estão sempre perguntando a ele Por recomendação de comer Eu gosto de macarrão Então não há nada que ele possa me dizer Sobre o ramen que eu já não saiba Eu quero dizer Eu escutei que ele vai para Rakagori E pratos baseados em arroz Que perdedor Eu acho que ele realmente Está em sanduíche agora Então ele deveria estar andando No Palão animal Eu penso quem ele é Você obteve informação sobre o Rei Gourmet Era isso que o cara queria falar comigo? É louco Ele passou as duas informações então Tá Vamos lá Ah sério? Eu acho que eu tenho que dizer isso de algum jeito É Vem por um segundo Ei obrigado por vir cara Você pode esperar aqui por um segundo? Ah Claro Ei não se assuste cara Eu vou ir lá e pedir para a senhora Cano Para sair nesse momento Ah eu só quero ver Vamos ver Não faça isso Não faça isso Que seja Boa sorte Valeu cara Eu vou Não vou conseguir para mim uma namorada Tudo bem Tudo bem cara Aqui vou eu Tá O cara está ligado que é a professora Não vai? Ei cara escute isso Ela disse sim Você pode lutar? Ela disse sim Eu apenas estava para sair para ela sair Ela me pediu se eu queria uma aula particular Uma aula particular cara Você sabe que isso quer dizer que ela acha que ele é burro né? Cara eu te devo Eu te devo Grande Parece que o Kenji com sucesso pediu para sair Se ele ficar novo Se o relacionamento está mais forte agora Não O relacionamento dele está mais forte agora Ela me convidou para ir para a casa dela Caralho Eu não estou pronto para isso Provavelmente eu deveria tentar ir muito longe com ela hoje certo? Mas então De novo Ela é uma adulta Então A gente está falando sozinho E não parece que ele vai parar Ah Ei Você ainda está aqui? Ah desculpe cara Eu tenho que ir até mais tarde cara Tá certo Tá ficando escuro se eu decidi voltar para o dormitório Então acho que agora é a hora da gente conseguir Então acho que agora é a hora da gente conseguir Onde você está? Cara tá Querendo ser bem demais da minha vida Preciso voltar Tá A gente vai Mas primeiro tem que seguir a espada É com ela Algum tipo de Espada triangular Um triângulo Ah Você quer dizer Um Uma Espada de É Acho que aquelas espadas de Esgrima Não é exatamente uma espada triangular Mas a A sessão de cruz da lâmina lembra um triângulo Eu tenho alguns no meu quarto Eu te dou uma É Aqui está Você planeja Pegar o negócio Então se você der uma lição Eu posso te dar uma lição Uma vez que eu tiver algum tempo livre Então tá aí Conseguimos Quando eu olho para o Tartarus Eu sempre fico impressionado quantos andares tem nele A torre alcança os céus Isso vai ser uma longa e árdua jornada Beleza Já temos aí É muito mal O nome dela é Fuka Yamagashi Certo? Emagashi Seria bom se uma garota que está no mesmo nível Se juntasse Mesmo Nível escolar Vamos para o Tartarus Hora de completar mais uma missão E encerrar o último vídeo de hoje O último vídeo não especial Ah E cadê o bosta do Junpei? Por que aquele merda não está aqui hoje? Por que que eu vou remover ela? Ah O Junpei não está aqui Sinto muito por ele Mas eu vou andar no Tartarus Quero testar nossas armas novas Cara Mas primeiro Uma espada triangular Sim É o que estava no meu pedido Essa espada foi uma vez usada para os rounds finais Nas partidas de esgrima Os esgrimistas usavam uniformes brancos Que o sangue Seria mais visível Junto com linhas similares Você sabe Porque minhas roupas são azuis Eu darei quatro escolhas Eu pareço atrativa em Atraente em azul Eu pareço apresentava em azul Por que não? Outra Eu perdi Eu perdi Perdirei meu mestre pela verdadeira resposta Aceita recompensa É... Roupa à prova de bala Colete à prova de bala, né? Ahn... 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 Vamos ver se tem outra coisa liberada para fazer Ahn... Ahn... Vamos ver se tem outra coisa liberada para fazer Ahn... Recuperar a medalha do... Ahn... Recuperar a medalha do... Lá do bicho Lá do bicho Os que estavam disponíveis a gente já fez quase tudo Então basicamente só falta... Criar o vetalo Que a gente vai fazer quando eu tinha de nível 20 Falta pouco E recuperar essa medalha aqui A gente pode tentar fazer Ele é muito chato pegar esse bicho aqui Nossa a gente ganhou o arco de brinquedo cara Arma bosta Acho que eu vou colocar esse aqui O requeiro No tebel Não é no primeiro bloco Ou seja, a gente não vai ganhar muita experiência com isso Mas eu estou a fim de entrar na... Só para a gente testar nossas armas novas E aí a gente não aumenta muita coisa mesmo Porque o... O... Vamos partir do quinto Aqui vai ser só para brincar mesmo Eu não vou atrás do... Olha lá a roupa... A roupa de... A roupa de mordomo Agora a chance da gente encontrar o bichinho amarelo E... O negócio é muito remoto Fora o fato que a gente tem que ser rápido Para pegar o desgraçado E... Estou a achar esse trem... É óbvio que antes de eu ir atrás dessa missão de pegar essa medalha eu vou olhar dicas pra gente ficar rodando à toa né, igual que eu vi a dica lá pra pegar aquele Ajozumaru porque tipo a gente ficar esperando para o bicho aparecer vai ser muito problemático aí provavelmente na internet deve ter dica aí quais os andares para ele aparecer mais fácil A coisa chata é essa cara, você tenta chegar de fininho e as vezes ele olhando pra sua cara ele não te vê mas se você for pegar ele por trás ele vem em você e sai correndo mas tá aí meu povo esse foi nosso episódio de hoje Ah é cara, vocês vão continuar comigo Deixa eu olhar o que foi aquilo lá que a Mitsuru deu pra gente Ficamos no top 10 Página da espada Persona Sorte mais um, força mais um Sorte, resistência, magia Sorte, agilidade, caramba Então ela deu aí um pacote de itens que aumenta a status do nosso persona O problema é que mesmo que eu goste da nossa Leaning ela vai acompanhar bastante a gente e porra Seria itens que eu usaria com personas mais fortes Nossa, isso aqui aumenta a 2 de sorte, 3 de agilidade Mas tá aí meu povo esse foi nosso episódio de hoje então agora a gente vai ter que ir atrás do Douradinho Mas a gente faz essa busca aí no próximo episódio porque eu não vou ficar correndo à toa atrás dele até porque é um desgraçado Cara, a gente enfrentou na cagada uma vez eu consegui esbarrar nele e ainda assim consegui derrotá-lo mas foi muita cagada cara foi aquele lance de uma vez só e olha lá Então a gente continuou aí no próximo episódio 3 inimigos presentes, não se preocupe Temos isso emocionada e se diz, tem em ar Machado e se agradece e se preocupe é triste e é uma grande e não se preocupe tive certeza e é uma vez tournaments são droghabins e são ін Duane Vamos lá.